Fala galera aqui que a gente tá falando aqui aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de New Star Soccer 5 galera e isso galera no último vídeo a gente foi muito bem aí no campeonato francês pela copa também a gente conseguiu duas vitórias lá estamos aqui na oficina liderança aqui com 43 pontos o líder é equipe do PSG está ali também com 43 pontos agora vamos pegar a equipe do Chamois New York pela copa da França 2 e pela segunda copa mas bora ver com os dois jogos a gente pega aqui a equipe do Chamois New York na primeira partida depois a gente pega aqui a equipe do SMK aí pelo campeonato francês torcerá para a equipe do do PSG perder a gente ganhar pra eles aí vai ser muito bom pra gente então bora aqui pro jogo logo aqui e aí está a rota rodada que a gente vai ter na copa aí a semifinal aqui ó contra a equipe do Chamois New York aqui está na rota semifinal ali o PSG contra a equipe do Angers Cole ali então bora por aqui a gente pegar um aí uma equipe vem jogando bem ó mas já as últimas cinco rodadas não vem bem só conseguiu dois empates e três derrotas aí no campeonato bora aqui bora escalar aqui nossa equipe eu vou fazer algumas mudanças aqui no time galera vou botar aqui alguns jogadores eu não sei se vai dar certo mas eu vou botar alguns jogadores aqui pra ser titular aqui ó vou botar aqui Henrique aqui no lugar desse Bernardo Silva e vou botar também aqui de Arraseta aqui na equipe de titular que vai entrar aqui no lugar de Germain aqui o Paulo ali em todos os jogos tá jogando aí na equipe e vou botar aqui deixa eu ver aqui Falcão Garcia não né não vou deixar Cariola aí mesmo aí é só essas três substituições aí deixa eu ver se eu vou levar alguém aqui para o banco de reserva eu acho que vou levar esse bochila aqui ó não 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 vou levar não viu é tem muito meu campo já aqui então eu posso fazer substituição lá com esses aí vem aqui normal vou deixar aqui em todo o campo é contra eles aí então que vamos aí contra a equipe do Chamóis de Horta vai ser o jogo dentro de casa aí que o nosso torcedor vai jogar no 4-2-2 ali eu vou jogar ali no 4-2-3-1 ali fora de casa vem defensivo aí pra cima da gente E é isso galera foi rolar bola no primeiro tempo aí contra a equipe aí do Chamóis de Horta aí aí pela Copa da França aí Copa 1 da França aí que tem duas copas essa é a copa 1 e a gente no vídeo passado a gente jogou a copa 2 estamos aqui na semifinal aí contra a equipe deles na outra lá tá o PSG lá contra a equipe do Angelis é Angelis deve ser que que se chama lá aquele tipo a gente começou bem dois chutes contra nenhum aí da equipe deles aos 21 minutos de jogo ali tem um lança ali pra gente na entrada da Falcão Garcia tocou de lado um moltinho olha o cruzamento passou o primeiro gol gol e da equipe do Mônaco 1 a 0 no primeiro tempo ali ó Tiasca entrou bem na equipe aí a placa ali pra gente aos 21 minutos de jogo aí então que vamos dá pra gente conseguir uma boa vitória aqui e Paris pra essa final aí com moral contra a equipe do PSG tem mais um lança ali pra gente Fabinho olha entrando em profundidade vai cruzar na cabeça não ele tentou chutar de longe ali tentou chutar diretamente pro gol não fica nas mãos do goleiro Yanis e ali da equipe Yanis e ali da equipe do Chamóis de Horta o goleiro deles jogo totalmente equilibrado tem um lança ali agora para a equipe deles olha o toque de bola ali pode ser o cruzamento gol da equipe do Chamóis de Horta o jogo ali aos 34 minutos do primeiro tempo e bora vamos que vamos tira nova chute contra três ali a gente tá jogando bem tá jogando bem ali dá pra gente conseguir aqui essa vitória com dois gols quem sabe de diferença ou quem sabe três ó tem um lança ali pra gente olha a de rasca e tá na cabeça ali de Moutinho e a 2 a 1 pra gente ali pô a gente conseguiu aí retomar a vantagem ali contra a equipe deles vai acabar o primeiro tempo ali 1 a 2 a 1 ali pra gente tem mais um lança pode ser mais um gol ali que acontecer olha a falta galera falta de ataque falta de agitão falta ali pra gente covar ali pênalti ali para Falkunga se a fazer o terceiro gol pode ser correu na bola tá lá dentro 3 a 0 ali 3 a 0 ali 3 a 1 ali contra a equipe do Chamóis de Horta o acho que começou muito bem aqui o primeiro tempo 3 a 0 mas tem um contra-ataco ali para eles é pode quebrar e a falta no meu campo ali nossa canta ali Falkunga assim ó nosso time não tá cansado tá todo mundo bem então acho que eu vou vir com o mesmo time aí pra próxima para o segundo tempo não expulsa pensei que ia ser expulsa ali Falkunga assim ó amarelado ali nesse primeiro tempo 3 a 1 ali pra gente a gente tá conseguindo aqui uma boa vitória com parciais agora ver que nossa equipe como é que está tá indo muito bem aqui em mape não tá jogando bem mas vou deixar ali para jogar esse segundo tempo nosso nosso não tá indo muito bem na partida então vamos que vamos ir para esse segundo tempo aí contra a equipe do Chamóis de Horta vai lá bora ali com a equipe deles aí nesse segundo tempo vamos que vamos se ele continuar assim pode sair aqui mais três gols aqui pra gente aí contra a equipe deles pode torcer lá para o PSG lá perder pra gente pegar um time é com menos moral lá na final né galera é galera bora aqui fazer uma mudança aqui no ataque vou tirar Falkunga assim ele que está pendurado ali tem um cartão amarelo ah só que em mape não tá jogando bem não vou tirar aqui Falkunga assim ó vou botar aqui Carillo aqui no lugar dele aqui e só essa mudança aí mesmo é só essa mudança aí ainda indo muito bem na partida aí contra a equipe contra a equipe aí do Chamóis de Horta então vamos que vão aparecer tanto do jogo ali 70 minutos do jogo ali já indo ali para a reta final do jogo aí contra a equipe do Chamóis ó e tem um lança ali no finalzinho do jogo ali contra a equipe deles olha só toque de bola ali pode cruzar Carillo nossa tentou de longe Mbappé tá lá dentro 3 nossa 4 alunos a um ali contra a equipe deles moa entrou bem deu uma assistência ali para Mbappé fazer um golzinho ali tá jogando mal demais aí na partida entrou bem ali Carillo ali já dá uma assistência ali para o nosso Carol de Mbappé muito bom a gente consegue uma boa vitória aí contra a equipe do Chamóis de Horta aí nesse primeiro jogo dessa sem final aqui do vídeo então vamos que vamos ver como é que vai ficar lá o jogo do PSG ali contra a equipe do André já bora ver como é que ficou a gente foi muito bem cadê aqui ó vem a cara de Carillo aqui Carillo deixa eu descer aqui ó a cara ele entrou aí deu uma assistência ó muito bom ou não não sei é Deus não não deu assistência porque a assistência aqui é não deu assistência porque a assistência aqui é a bolinha com essa setinha aqui então bora pular o melhor de campo aí foi João Moutinho 21 chute contra a nossa conta 3 chute aí deles ali muito mal foi a equipe beleza aí bora ver com o resultado aqui do PSG é um a um quem passou não sei quem passou hein será que teve pênalti acho que foi teve pênalti lá não sei quem passou porque foi um a um primeiro jogo aqui o jogo é só aí tá na galera não tem jogo de volta vamos ver aqui relatório da partida aqui bora ver como é que ficou relatório da partida não tem aqui ó nos pênaltis é nossa passou aqui a equipe do Angier aí está na final ganhou nos pênaltis ali de 6 a 5 ali contra a equipe do PSG então a gente vai pegar o PC é eu tava querendo pegar aqui eles aqui mas vão que vão mas não é campeonato ganhado ganho aí porque passaram ali pelo PSG conseguiu segurar eles ali para pegar agora a equipe do SMK aí pelo campeonato francês torcei para a equipe do PSG perder para a equipe deles que eu não sei quem aqui vai pegar então bora pular aqui bora ver se a famosa rodada aqui ó eles vão pegar aqui a equipe do Sainte Etienne aí pelo campeonato francês e a gente pega o SMK aí e cadê aquele time aquele time ai aqui ó está aqui ó o PSG era da série B ele mas tem que vai pegar a equipe do Olympique de Marseille hein então vamos que vamos aí para essa partida aí contra o esse time nosso que vem de derrota 3 derrotas aí entre 5 jogos só tem uma vitória ali um empate mas vem ficto aí nos últimos jogos a gente só vai ganhar então vamos que vamos tomara que seja bem também contra esse aí eu vou botar aqui o time titular aqui ó botar aqui esse botar aqui Germania aqui botar aqui Bernardo Silva deixa o negócio aqui destravar porque hoje o jogo tá travando um pouco eu vou botar aqui Bernardo Silva e no ataque eu vou deixar foco com Garcia aí é eu vou deixar foco com Garcia aí eu boto o Carino o Carino entrou bem no segundo tempo lá mas ah vou deixar foco com Garcia aí fazendo dupla ali com o Mbappé e é só essas duas mudassem no meu campo time completa e contra a equipe deles lá o Mbappé tá um pouco cansado acho que no segundo tempo tira então vamos que vamos aí contra eles ali deixa eu ver aqui ó a SMK deixa em todo o campo mesmo então vamos que vamos aí eles vão jogar aqui na formação 4-2-3-1 ali não é a formação lá que a equipe do Xamosinho Otágio tava jogando e esse galera foi rolar a bola no primeiro tempo ali contra a equipe deles vão que vamos aqui torcer lá para o PSG perder pra gente ganhar aqui pra eles pra gente ir pra essa liderança que já é tempo né galera nossa a gente tá muito tempo ali tentando entrar ali na liderança pode ser o primeiro gol ali olha a Moutinho tocando pra trás Fabinho um gol da equipe do Mônaco 1 a 0 já o nosso 4 minutos de jogo a gente já começou muito muito bem aí nesse primeiro tempo ali contra eles ali vamos que vamos aí para esse restante jogo um chute e um gol e tem um lance ali novamente pra gente a pênalti galera pênalti ali pra gente pode ser o segundo gol em pênalti quem vai bater Falcão Garcia ali nosso atacante aí nosso centro avante artilheiro aí é o batidor oficial de pênalti pode ser o segundo gol aqui contra a equipe do SMK e é esse aí 2 a 0 ali contra a equipe do SMK pelo campeonato francês muito bom tomara lá que a equipe do PSG perca lá para a equipe do Sancti Atieny muito bom dois chutes para cada lado ali ó eles melhoraram um pouco aí nesse segundo tempo eles tão jogando bem eles tão jogando bem ali mas gente foi mais eficiente do chute do chute do dos gols pode ser mais um golzinho ali olha o toque de bola ali João Moutinho olha o toque de bola no meio em Mbappé tá lá dentro 3 a 0 ali contra a equipe deles nossa muito bom goleadas aqui no primeiro tempo como que vão dá para sair mais galera dá para sair mais aí nossa galera se machucou-se aqui ó Falcão Garcia então bora botar aqui é Carilo aqui no time né só era para ter feito aquela substituição lá mesmo mas tomara que não seja muito grave essa contusão então vão que vão aí esse primeiro tempo ainda vão que vão tá um pouco cansado aqui Fabinho mas não sei se eu vou mudar eles no segundo tempo ele ficar muito cansado eu tiro ele entra ali Carilo ali no lugar de Falcão Garcia que sai machucado aí tomara que não seja grave essa contusão dele acabou o primeiro tempo aí já começou muito bem aqui no primeiro tempo aí contra a equipe deles ali ó lesionado aqui nosso atacante nosso atacante tomara que não seja grave o nosso atacante tomara que não seja grave essa contusão dele deixa eu ver ó tá cansado aqui Fabinho então vamos mudar vamos mudar aqui eu vou botar aqui vou botar aqui vou botar aqui esse Henrique aqui deixa eu ver é só essa mudança aí bastante jogador está todo mundo bem então vamos que vão aí para esse segundo tempo aí contra a equipe deles ali vai rolar a bola nesse segundo tempo aí com a gente vamos que vão tomar que a gente continue nessa pegada que a gente vem jogando aí nesse primeiro tempo né no campeonato todo no campeonato todo a gente vem jogando muito bem aí até agora aqui na temporada a gente só tem uma derrota aí até agora aqui a gente tá indo muito bem estamos ali brigando pela liderança estamos na final aí da Copa da França é galera reta final do joguinho eu vou fazer só uma substituição aqui no meu campo deixa eu ver acho que eu posso fazer aqui eu vou tirar aqui vai ficar muito cansado né galera então vou tirar aqui no ataque vou botar aqui esse lemar aqui ó não é lemar qual foi o passagem que joga aqui no ataque eu vou botar aqui e vou botar aqui esse derrota aqui no meu campo aqui e chovei mais na saga vou tirar aqui esse esse jefferson vou botar a gente não tem outros aquilo né eu esqueci dessa detalhe porque eu não trouxe outro outro volante é então vou deixar ele mesmo em tempo que vão em faltando só ali 20 minutos aí para acabar o jogo e contra eles ali 3 a 0 esse placar construído aí no primeiro tempo ó já tem um lance ali pra gente pode sair mais um gol ali olha o cruzamento de rascamento entrou bem demais aí ele vem entrando bem nos últimos jogos que eu venho colocando ele e faz 4 a 0 ali contra a equipe deles múltiplo ó tem mais um lance ali nossa galera vai sair magoia ó olha o cruzamento ali moltinho nossa goleada 5 a 0 ali contra a equipe deles ali é não deu pra eles nosso time é muito muito superior à equipe do sm eu pensei que eles ia jogar um pouco melhor assim mas não hein galera a gente atropelou ali eles ali 5 a 0 ali contra a equipe deles melhor em campo aí foi Itavares Fabinho jogo múltiplo a gente foi na pós bola ganhamos ali 58% 9x1 contra 6 e Fogunacinha deu uma assistência fez um gol e se machucou-se a única coisa mal nele aí é bora pular aqui o Mbavé também fez uma ótima partida a Fabinho e o Moutinho é Deus que entrou muito bem no segundo tempo bora ver aqui se o PSG perdeu não é que tenha perdido ali e nossa ganhou 4 a 0 ali contra a equipe do o Santiacini não deu a gente não consegue assumir a liderança aqui nessa rodada aqui e no próximo vídeo a gente pega aqui nosso olímpico de olímpico de Lyonese e o Lyon vai ser um jogo difícil que ele é o quarto colocado aqui no campeonato está ali com 36 pontos mas dá pra gente ganhar dá pra gente ganhar esse jogo aí então galera esse aí eu vou finalizar aqui a gente conseguiu duas vitórias e consecutiva uma classificação e para final e da copa da França e conseguimos aqui uma vitória aqui no campeonato francês estamos aqui na vincelha de dança ali com 46 pontos então é isso galera vou ficando por aqui pedindo um desejo a vocês se inscrevam no canal deixe seu like e compartilhe na rede social galera se vocês amigos e até o próximo vídeo fui tchau